Nonô Pereira morreu quatro dias depois de ser homenageado pela UEPG por ter sido um dos pilares para a fundação do curso de agronomia, que completa 31 anos, e também pelo incentivo para a implantação da disciplina plantio direto na palha, introduzida na grade curricular do curso. O sistema de plantio direto sobre a palha ajudou a reduzir quase a zero a erosão do solo e dessa forma aumentar a produtividade. A Sociedade Rural dos Campos Gerais divulgou uma nota de homenagem, onde diz que Nonô foi o divulgador da técnica, que levou o nome de Ponta Grossa dos Campos Gerais para o mundo como referência no cultivo da soja com o plantio direto. Nonô morreu em casa hoje pela manhã, ele deixou três filhos. O velório acontece na capela do cemitério Parque Campos Gerais, na avenida Monteiro Lobato. O corpo será cremado no crematório do cemitério amanhã às 10 horas.